Preciso chorar Ela está no apartamento ao lado com seu amado neste mesmo andar Enquanto eu estou sozinho, amargurado aqui neste hotel Ela feliz entrega o seu corpo porque hoje é sua lua de mel As minhas lágrimas caem no meu rosto de desespero e de ansiedade Ela também talvez está chorando de alegria e de felicidade Não perca calma a cabeça, minha suporte, que é tão destino seu Não vamos hoje perder a linha, aguenta firme coração meu As minhas lágrimas caem no meu rosto de desespero e de ansiedade Ela também talvez está chorando de alegria e de felicidade Não perca calma a cabeça, minha suporte, que é tão destino seu Não vamos hoje perder a linha, aguenta firme coração meu